Música Neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o motivo para a comemoração é duplo no Instituto da Mulher Dona Lindu, em Manaus. Além da homenagem às profissionais de saúde, na manhã desta segunda-feira, foi inaugurada a unidade de terapia intensiva do hospital, com capacidade para 10 leitos. A UTI já começou a receber pacientes. Esta unidade trará segurança nos cuidados intensivos à mulher amazonense, que antes nós não tínhamos para onde de imediato encaminhar. E hoje nós temos essa segurança, nós temos essa retaguarda, que o paciente que agrava, ela terá cuidado com maior agilidade e no momento oportuno. A programação da Secretaria de Saúde do Amazonas para comemorar o Dia das Mulheres, continua durante a semana, com palestras e distribuição de brindes para as servidoras dos hospitais estaduais. Eu quero dizer para todas as mulheres, que ser mulher é ter liberdade de escolha, é ter coragem e vontade de chegar aonde quiser, por seus méritos próprios. Ibrahim Ossami para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.